Boas pessoal, se acaso estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog É verdade pessoal, estamos então aqui de volta para mais um videozinho vlog E o que é que nós vamos fazer neste vídeo? Bom, para aqueles que não sabem, há uns dias atrás Eu recebi a minha carta de Hogwarts Eu recebi o meu convite para participar da escola de magia e feitiçaria de Hogwarts De magia e bruxaria, como queiram chamar, feitiçaria, bruxaria, magia De Hogwarts, tá? Do Harry Potter Do Harry Potter, tá? Temos aqui a nossa cartinha, olhem só, peraí Está aqui a nossa cartinha, aqui dentro Peraí, deixa eu ver Não, aqui estão as regras, estas são as regras, tá? E esta é a carta em si, com o convite da professora McGonagall Para nos convidar a participar da escola de magia e feitiçaria de Hogwarts Tá? Está aqui Eu não sei se vocês conseguem ver se isto está a focar direitinho É, eu acho que está a focar direitinho Pronto, podem ver Que é a escola de magia e feitiçaria de Hogwarts Mas bem, isto vocês já tinham visto e etc O que é que eu venho mostrar hoje? Como vocês sabem, eu vou ter que ir para esta escola no próximo ano, tá? Eu recebi o convite e no ano que vem Eu vou então para a escola de Hogwarts Ter as minhas aulas e etc No dia 31 de Julho eu terei que ir para lá E no dia 1 de Setembro irão começar as aulas E eu tenho que ir já preparando as minhas coisinhas Aquilo que eu tenho que comprar e etc Então, eu decidi já comprar as minhas varinhas Sim, eu não comprei uma varinha Eu comprei duas varinhas do Harry Potter Olhem só, estão aqui as minhas duas varinhas Uma e duas Duas varinhas do Harry Potter E eu vou-vos mostrar quais são estas varinhas Pessoal, são varinhas muito poderosas, tá? São as varinhas mais fortes que existem E eu decidi comprá-las Eu vou-vos mostrar então aqui a primeira Esta foi a primeira que eu comprei, tá? Chegou-me há uns dias atrás Logo após eu receber a carta Eu fui e comprei esta varinha E há dois dias chegou-me a segunda varinha que eu comprei, tá? Obviamente estas varinhas são para coleção A minha varinha mesmo que eu vou utilizar na escola Eu vou comprá-la nos dias em que eu for para lá Depois do dia 31 de Julho eu vou comprar a minha varinha E vou comprar a minha... O meu... como é que se chama? O meu animal de estimação E vou comprar etc, etc, etc A minha capa Vou comprar tudo, tá? Mas estas são varinhas só de coleção Tá bom? Olhem só esta varinha Eu vou-vos mostrar aqui Deixa que isto foque Deixa que isto foque aqui Pronto, focou Agora eu posso-vos mostrar qual é a varinha Pessoal, esta é a varinha do Harry Potter A varinha que ele utiliza durante todos os filmes Nomeadamente, mais importantemente, por assim dizer Nos filmes 7 e 8 No Harry Potter and the Deadly Hallows Esta é a varinha que é utilizada pelo Harry Potter no Deadly Hallows, tá? No sétimo filme e no oitavo filme Ou oitavo filme, sim A segunda parte do sétimo filme, na verdade Está aqui, então A nossa varinha, ela tem detalhes para caraças Eu espero que isto esteja Isto foque Espera aí, deixa focar aqui Foca Foca Ok, focou Olhem só os detalhes da madeira, pessoal Tipo, ela tem grandes detalhes Ela tem muitos detalhes Ela não é direitinha Vocês podem notar Eu estou a dar aqui voltinhas Para vocês notarem que ela não é nada direita Tá? É tipo, é mesmo um pauzinho É como se fosse um pauzinho Só que ela tem poderes, tá? Ela tem poderes Então, sim, enquanto isto Por aqui nós pegamos E depois fazemos o Expelir-me É assim E esta é uma varinha que eu gosto para caraças Mas eu decidi comprar uma segunda varinha Eu decidi comprar uma segunda varinha Porquê? Porque eu quero fazer coleção Daquelas que eu acho mais fixe E mais importantes De eu ter Já que eu vou ter que entrar neste universo do Harry Potter E ter que ir para a escola de Hogwarts e etc É bom eu começar a perceber Estudar e entender Quais são as varinhas mais fortes E etc Bom, temos então aqui a nossa segunda varinha Olhem só pessoal Está aqui o pacote da segunda varinha E olhem só Aqui dentro vocês irão encontrar A varinha mais forte do Harry Potter A varinha que tem mais força E mais poderes De todas A varinha feita de madeira de salco A varinha de salco Que na verdade Para aqueles que não sabem É a varinha do Albus Dumbledore É a varinha do Albus Dumbledore E não só É a varinha que o Voldemort Rouba ao Albus Dumbledore É a varinha que o Voldemort Rouba no caixão do Albus Dumbledore Para depois utilizá-la contra o Harry Potter Na segunda parte do filme Harry Potter and the Deadly Hallows Olhem só pessoal Olhem só os detalhes desta varinha Olhem só os detalhes da varinha Foca Foca filha da mãe Foca Podes focar Ok focou Olhem só Olhem só os detalhes pessoal Ela é de madeira também Só que tem uma cor assim Mais Esbranquiçada Por assim dizer E podem notar que ela tem tipo Estes Estes Nós Por assim Sei lá Eu estou a chamar-lhe assim Porque parecem uns nós E tem tipo Uns buraquinhos Cada nó tem tipo Um monte de buraquinhos Vocês podem ver Tem este Depois vai ficando cada vez mais pequenino E esta é a varinha Mais poderosa Que existe No mundo No universo de Harry Potter Eu decidi comprá-la também Porque assim Eu vou poder Lutar contra todos os magos Todos os feiticeiros Do mundo De Hogwarts We got you Leviosa Não? Tá Mas bem pessoal Eu decidi então fazer este vídeo Para vos mostrar As minhas duas varinhas Tá? As minhas duas varinhas Não era nada demais este vídeo Eu decidi vos mostrar A minha pequena coleção De varinhas De Harry Potter Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram do vídeo E querem ver mais coisas relacionadas Com Harry Potter Coisas que vocês não sabiam Coisas que eu não sabia Coisas que Sei lá Que aconteceram Que eu descobri Que eu descobri easter eggs E coisas assim do género De Harry Potter Aqui no canal Que eu reparei Que muita gente Estava a gostar De coisas relacionadas A Harry Potter Aqui no canal Então Se vocês gostam Deste tipo de coisas Aqui no canal De Harry Potter Digam-me nos comentários Que eu posso vir a trazer Mais coisas Algum top Com coisas que eu não sabia Com coisas que vocês Provavelmente não sabiam Com easter eggs Com coisas assim do género Isto se vocês bem quiserem Que eu traga Tá bom? Mas bem pessoal É isto Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem aqui o que vocês acharam E é isto Não se esqueçam Digam-me nos comentários Se querem ver mais coisas Relacionadas com Harry Potter Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem